Com Bolsonaro, o Brasil amarga uma grave crise econômica. São 12 milhões de desempregados, 60 milhões vivendo sem ter comida suficiente, combustíveis nas alturas, saúde sem investimentos, educação sucateada e a corrupção é histórica. O desmonte na área ambiental é tão grave que vem chocando o mundo e nos coloca em alerta. Esse é um governo da morte, zombou do povo, ao se recusar a comprar vacinas contra a Covid-19. O resultado dessa política foi a perda de mais de 680 mil pessoas. Apoie quem trabalha por você. Faça a sua doação para a nossa campanha. Zaratini 1370.